Slay, slay, oh, slay, oh, slay, oh, slay, oh, slay, oh, oh Eu vou falar das suas amigazinhas, quando você sai ela já vem Baby, se acalma, isso não é real Que tipo, oh, 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 oh Esse mundo tão cruel me faz querer parar Mas eu não vou, oh, 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 oh Queria me ficar aí, mas eu tô melhor Baby, isso que aconteceu não foi minha culpa Não foi sua Me pergunte das suas amigas, sério, baby, tenta me ligar Quero me explicar, assim não dá Vai me bloquear, sabe que nós se amamos Uh, slay, slay, oh, 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 oh Ela vai me ligar, quando eu me ligar, que ela quer me dão Lá já dá pra roubar, fake, uh, meu amor Se eu amo um fim, de repente, uh, pode ver mais que a cama ta quente, uh Suas amigas tem duas calas e uma delícia pente Baby, eu te amava, só que acabou Não foi por causa da gente Tudo acabou e cê levou minha grana e minhas correntes Por que faltava em ficar do meu lado? Adoro suas posições de horizontal Salve pros meus manos de infortal Ela quer me enganar, mas não vai Não vou cair nos outros, mas sei que cê tá chupado de bombar Não vou cair nos outros